Hoje a gente vai fazer esse gráfico aqui do Multi-KPI, tá? É um gráfico aqui com 6 KPI's, né? E bastante gente pergunta como é que faz ele, tá bom? Então, eu tô pegando do próprio QVF de exemplo do Simple KPI, não é Multi-KPI, tá? É o Simple KPI. Vamos ver como é que faz ele aqui. Vamos pegar ele e fazer ele na prática do zero. Ele é muito parecido com o Multi-KPI, né? Na verdade o Multi-KPI veio desse gráfico aqui do Simple KPI, porém o Simple KPI ainda funciona com algumas... ainda tem algumas coisas a mais que o Multi, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. Simple KPI, arrasta, tá? Já deixa aqui o seu Simple KPI. E agora, ó, eu vou criar todas as medidas, tá? Todas as medidas que estão aqui no Simple KPI, exatamente nessa ordem aqui, ó. Primeiro as medidas de cima, tudo bem? Depois as medidas de baixo, que são as comparações aqui com o ano passado. Então, eu vou criar cada uma dessas medidas e só. Depois eu formato, tá? Vou pegar aqui essas fórmulas que já estão no arquivo de exemplo e copiar aqui nas medidas. Com todas as medidas colocadas, o seu gráfico vai ficar assim, tá? Meio desordenado ainda. Vou ajustar o tamanho dele aqui, ó, pra três, né? Três linhas. Ele ainda tá um pouco desordenado, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos alterar as configurações das medidas, tá? Pra ele ficar nesse formato aqui. Ó, clicando no grafo de cima, ó, pra ele ficar nesse formato aqui, ó, de cinco medidas, você vem aqui em aparência, ó, você pode conferir aqui nas medidas, tá? Nas medidas, ó, ele põe a orientação das labels, né? Vertical. Ordem, label e valor, tá? Título e valor. Esses de baixo aqui, depois a gente altera na medida, propriedade, tá bom? Tamanho, pequeno, né, small e responsível. E itens por linha, cinco, tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui no nosso QPI. Vamos pegar aqui, ó, medidas, tá? Ele já veio nessa configuração por padrão. Então, tamanho, vou deixar ele pequeno. Vou colocar aqui que eu quero que ele seja responsível. E o itens por linha, cinco. Ok? Ó, já pegamos um pouco da formatação, né? Ele já tá meio que em linha aqui, tá bem? E agora, pra formatar essa parte aqui do deixar, o indicador desse formato aqui, né, com o número em negrito, e colocar um ícone na frente, a gente vem aqui no Today, né, no Profit. O número, ó, observe aqui que o número tá automático, vírgula, uma casa decimal, tá bom? Aqui no padrão do formato automático desse Simple QPI, é só você colocar a letra A no final que ele vira automático, né? Então, vou colocar ponto zero, que é o número inteiro, ponto, uma casa decimal, e o A de automático, tá? Label Cor, esse aqui é o cor do título da Label, por enquanto vou deixar padrão, tá? E a cor do valor, eu também vou deixar padrão, tudo bem? Aqui o que eu vou estar mexendo é só o negrito, né? Só vou precisar colocar em negrito. E uma coisa que é importante dessa extensão é que ele deixa boa parte das seleções que você pode fazer, que nem o negrito, itálico e underline, como função, ó, ele habilita a função, tá bom? Então, você pode estar criando uma condição para o valor ser negrito, ou para ele ser itálico, ou para ele ser sublinhado, tá? Você consegue colocar uma função, a função só precisa retornar o resultado bold, né? Se for o negrito, tá bom? Aqui você define o alinhamento, né? Esquerda, centralizado ou direita. Aqui, o que a gente tem que colocar agora é o ícone, tá bom? É esse ícone aqui, ó. Então, vendo o site da página da extensão, o que ele recomenda que você faça? Que você importe uma biblioteca CSS de ícones, né? Como pode ser essa daqui, que ele dá no exemplo mesmo, ó. Ele já dá o comando aqui, import, e já tem o link aqui para você importar essa biblioteca de ícones. Você vem aqui no seu aplicativo, no MultiQPI você vai em aparência, style, e aqui embaixo, ó, style CSS, você dá o ctrl V nesse import, tá bom? Nessa biblioteca aqui, CSS, e beleza. Dá o ctrl V, dá o import. Agora você já pode usar os ícones dessa biblioteca. Então, eu abri aqui, ó, um PDF dessa biblioteca que foi importada, né? Que é a 4.5.0. Então, a biblioteca 4.5.0. Aí tem todos esses ícones aqui, e eu vou querer selecionar um ícone. Vou pegar a âncora, por exemplo. Então, dá um ctrl C aqui na âncora. Vou vir aqui no meu clique. Esse select ícone, ó, deixa eu colocar aqui o ícone da âncora. Ó, apareceu a âncora, tá bom? Aí você tem a opção aqui da âncora. Posição, você pode colocar tanto no valor como no label, né? No caso aqui a gente está copiando, ó, vou deixar aqui no label, tá? Esse botão aqui são os ícones próprios do aplicativo, tá? Mas alguns browsers, inclusive o Click Desktopic Browser, às vezes se você for clicar nesse botão aqui, pode dar uma bugada, tá? Ele não é compatível com todos os navegadores. Então, é melhor você estar dentro do seu navegador mesmo e procurar os ícones do aplicativo através de uma biblioteca de ícones, tá? E não utilizá-lo do próprio aplicativo, tá bom? Beleza, então aqui a gente já viu como colocar negrito, como colocar o ícone. Outra observação é a cor, né? Tá vendo que aqui tem dois em verde? A cor a gente define numa propriedade aqui, ó, nessa aqui, ó. Tá vendo? Valor da cor. Aqui a gente pode colocar uma função e retornar o código hexadecimal da cor para se ele for maior que x, traz vermelho, se não verde, tá? Então é nesse pedaço aqui que a gente altera a cor. Então vou alterar a cor aqui, deixa ele, cor roxo. Legal, esse indicador é roxo. Tá bom? Então essa aqui que é a customização da cor. Eu vou fazer isso para os cinco QPIs aqui de cima, tá? Ok? Ajustado aqui as configurações da parte de cima, agora a gente vai passar para os QPIs de baixo. Os QPIs de baixo, eles estão em percentual. Eu só colei as medidas no formato padrão, então eu vou precisar alterar o tipo de formato aqui das medidas de baixo. Então aqui em vez de ser numérico, vou colocar aqui formato número e percentual. Então, percentual. Tá? Para mim inverter aqui, eu tenho a label e o valor. Eu quero o valor e a label. Eu quero o valor em cima e a label. A gente vem aqui em sobrepor, parâmetros. Tamanho, tá vendo? Estica aqui, sobrepor parâmetros. No tamanho, a gente define aqui o tamanho igual a essa. Lá estava small, né? Eu acho que está tiny. Um tamanho abaixo do small. Parece que está menor ainda. Em vez do tiny, mini. Ah, está no mini. Então, está no mini. Orientação. Está vendo? Valor e label. Você conseguiu inverter já aqui. Valor e label. Override parâmetros. Sobrepor os parâmetros. Então, você vem aqui em valor e label. E aqui você tem mais uma seleção. Tem a parte da seleção do bold, né? Do bold comum. E tem esse aqui, que é da sobreposição de parâmetros. Deixei em negrito. E aqui nas cores não tem segredo, né? Aquela função de cor. Se der mais ou menos do que x%, fica vermelho. Se não, verde. Você pode colocar a função. Ou você pode colorir aqui direto. E o ícone é a setinha. A setinha para cima ou para baixo. Então, eu vou pegar o ícone aqui. Eu tenho aqui as minhas setinhas. Eu vou pegar a setinha para baixo. Afinal de contas, ele está vermelho. Então, ele está vermelho. Vou colocar aqui o ícone. Seta para baixo. Tem bastante seta. O ícone aqui, ele está no valor, tá bom? Ele não está no label. Então, você vem aqui, a posição do ícone. Clica em valor. Ele vai para cima do valor. Tá bom? E é basicamente essa configuração. Agora, a gente vai passar para todos os QPIs aqui da parte de baixo. Tudo bem? Passado as configurações nos 5 QPIs que ficam na parte de baixo. Você já tem o gráfico no mesmo estilo do gráfico de cima. Você já tem aqui os seus 10 QPIs em uma linha só de gráfico de QPIs. Você já tem os seus 10 números informando em um mesmo objeto. E já está tudo alinhado certinho. É desse jeito aqui que a gente faz esse gráfico aqui do Simple QPIs. Muita gente veio perguntar. Então, estou explicando aqui como é que faz o passo a passo. Não tem segredo. É só pegar aqui as opções e fazer mesmo. Pessoal, para quem é aluno do curso, a gente continua se falando lá na sala de alunos. Desejo a todos muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!